E aí, continuando o nosso trabalho aqui no Guarampo São Raimundo, ó Acabamos de encontrar aqui mais uma eleitora de Peixoto de Azevedo No qual, Roberto? Votou pra você, pra vereador aí, campeão E agora, tamo aqui já garantindo o voto pra deputado Pra deputado federal agora E o nosso companheiro Pedro Satélite Eleitor aí de Peixoto de Azevedo Já fizemos o trabalho aqui, já tem muito eleitor de Peixoto aqui, viu? Muito eleitor Já fizemos aqui o nosso Nosso adesivo aqui, já deixamos o negócio E aqui tá sua eleitora aí, ó Votou pra ti Aqui, Roberto Goiano, sua eleitora fiel, Adriana Que trabalhou e votou pra você, pra vereador E agora pra deputado federal Ela está indo pra lá Pra votar em você, Roberto Nós estamos fazendo um trabalho sincero Vai votar em você e no Pedro Satélite, viu, Roberto? Você é meu deputado Viu, Roberto? Roberto Goiano Tá vendo aí, Roberto Goiano? Pedro Satélite tá aí, ó Nós estamos aqui em plena Mata Amazanã, mas atrás de voto E com certeza essa aqui vai votar e vários outros Ok? Até mais Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.